A Yolos chegou no global e a gente tem aquela decisão, né? Será que ele vai ser o próximo Banner? Então vamos colocar um cenário que realmente o A Yolos Divino, ele será o próximo Banner aqui, que são que ser a Awakening, chegando antes do Gato da Fortuna. E como pegar o A Yolos Divino sem flopar o seu Gato da Fortuna? Vou dar aqui algumas dicas pra vocês, principalmente a galera que não tem muitos gemes, o que eu indico pra vocês também, e também o porquê que vale a pena ter o A Yolos Divino em todas as contas. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que é Awakening. Já tem alguns vídeos do A Yolos aqui no canal, como a build dele top da China lá no Jamiel, ele na tier list, também eu comento bastante sobre ele na tier list, e também tem a build dele com Oneiros e Burning Gold nos Duares Galácticos, e Shura com A Yolos também nos Duares Galácticos. Então esses quatro videozinhos aí do A Yolos Divino eu vou deixar nos cards. Tem a review dele, né, eu jogando com ele, do que eu achei sobre ele, mas vai sair um vídeo atualizado aqui no canal ainda essa semana, talvez amanhã, sexta-feira, enfim. Vai sair o vídeo sobre os X motivos, não é? Como é? Eu mudei, né, agora a vibe da série. Vai ser, seja um mestre ao jogar com o A Yolos Divino. Então esse vídeo deve sair talvez amanhã pra vocês. Mas enfim, então vamos falar um pouquinho aqui sobre a parte do A Yolos, como você pode otimizar a sua gestão de gemas sem que você flop o A Yolos. Ou às vezes pode esquipar também, né, mas eu vou falar todas as alternativas que eu acho interessante pra vocês reavaliarem caso vocês ainda não pararam pra pensar. Eu, por exemplo, estou numa situação nebulosa aqui, estou com 531 gemas, mas eu posso pegar ali e ainda tem gemas, né, então pra pegar o A Yolos. Então eu acredito que até a chegada do gato da fortuna, eu já tenho aí as gemas ideal. Que é o quê? Na próxima quarta-feira, quem tiver 750 gemas mais, poderá pegar o A Yolos, ó, sussa, sem precisar. Aqui a gente não tá falando de upskill. O A Yolos é interessante ter ele tudo um na conta, mas eu vou dar sugestão de build barata aqui para o A Yolos também, beleza? Então, vamos lá. Então, se você tem 750 gemas ou mais, você nem precisa fazer gestão, porque você já pode começar na quarta-feira até domingo, usar aí as 40 diárias, porque na segunda-feira, no penúltimo dia de banner, você vai poder rodar o gatinho que possivelmente você já vai estar beirando ali uns 600 gemas ainda, contando com a restituição que você vai ter lá do A Yolos nas diárias, beleza? Então, fica aí uma dica para vocês referente a quem tiver mais que 750 gemas, ó, tá sussa. A galera que tiver lá na faixa das 500 gemas, 600 gemas, mais ou menos, eu indicaria, né, você vê os seus recursos, né, tesouro do grande mestre, tudo, o tanto de gemas, mas assim, 550, uma coisa mais safe, pelo menos, 550, 600 gemas, mais ou menos, 10 diárias. Todo dia você gasta lá 10 tiros diariamente, para você acumular alguns fragmentos do A Yolos divino, porque nessa estratégia aqui, é para pegar o A Yolos, não vai ter, vai sair mais caro, porque você vai perder a restituição de 40 diárias, mas você não vai flopar o gatinho, que eu acho mais interessante pegar aí o gatinho da fortuna, beleza? Então, nessa situação aqui, você vai dar as 10 diárias, chegou na segunda-feira, roda o gatinho full, e aí você dá 40 diárias na segunda-feira, e aí na terça-feira, você dá tiro até pegar o A Yolos. Enquanto isso, nessa parte das duas situações que você vai pegar o A Yolos aqui, na quarta-feira, você já começa a pedir auxílio da legião, e tentar conversar com a galera da legião, para ver se alguém faz aí, ajuda você a receber os fragmentos. Eu, por exemplo, a minha conta secundária, doa fragmento para a minha conta primária. Então, eu tenho um fragmento garantido todos os dias, e cada fragmento você economiza aproximadamente 4 gemas, caso o A Yolos venha por fragmento e não pela carta na hora da Sumos, beleza? Tem uma outra sugestão, que eu acredito que pode ficar aí paralelo, né? Que mesmo você tenha aí, sei lá, 500 gemas, 600 gemas, você pode ainda dar as 40 diárias no A Yolos, para você pegar a restituição das 40 diárias, que você vai ter aí bastante restituição de 7 gemas, você vai ter restituição aí, de 2 fragmentos, que daria mais ou menos 8 geminhas aí, para você de restituição também, e aí você, quando chegar lá na segunda-feira, você vai lá e vai chegar a rodar 330, por exemplo, nessa situação. Você pode tentar, você vai ter aquele risco de perder a de 500 e a de 660? Pode, porém, tem aquele lance, né? Há muitas vezes, a de 500 vem 20 geminhas, muitas vezes a de 600 vem 40, 60 gemas, normalmente, para mim, é isso que vem todo mês, ou seja, as duas últimas tentativas do Gato da Fortuna vem 60, há 80 gemas para mim, então, se você estiver um pouquinho ansioso, quiser dar as 40 diárias, já sabendo que vai flopar o Gatinho da Fortuna, rodando até os 330, fica a seu critério, mas eu acho, né? Eu, pelo menos, sou mais da vibe de dar as 10 diárias por dia e depois, na segunda-feira, rodar o Gatinho da Fortuna. Eu acho que é uma situação ainda melhor. Dependendo da situação, você está vendo lá, ah, estou no sábado, no sábado eu estou com 630 gemas, pô, dá para dar 40 diárias aí, no sábado, chega no domingo, estou com mais de 550, 40 diárias aí também no domingo, e assim você otimiza, porque é muito importante que você dê as 40 diárias para pegar a restituição de fragmento, porque, além de você do, opa, né? 40 tiros, que vai dar aproximadamente 8 fragmentos para você, você também vai ter a restituição de 40, que é equivalente, você ganha aqui o quê? 2 fragmentos, que é equivalente a 8 gemas, caso você pegue ele por fragmento e não a carta inteira nos sumos, tá certo? Então, essa aí é a matemática, as três sugestões que eu posso passar para vocês. Onei, eu tenho menos de 500 gemas, né? No início do banner do Aiolos. Esquipa. Eu iria esquipar o Aiolos, porque o importante é que você sempre mantenha, né? Toda primeira, segunda-feira de cada mês, tem aí pelo menos 550 gemas para rodar o gatinho da fortuna full. Essa é a meta. Então, se você não tem o suficiente, melhor dar aquela esquipada no banner, até mesmo, porque o Aiolos, eu vou falar aqui o tão interessante que ele é, porque não vale a pena esquipar, mas o gato da fortuna é mais importante do que o Aiolos. Beleza? Vai lançar outros personagens top, se você ainda não tem o cox completo, vai ter possivelmente personagens mais interessantes do que o Aiolos para você pegar e investir também, mas o Aiolos vale a pena ter na sua conta, mesmo tudo um. Essa aí é a temática que eu estou querendo passar aqui para vocês. Só pegue o Aiolos. É importante que você feche o cox por alguns motivos, tá? Mas antes que eu fale sobre isso, vamos falar agora de coisas que você pode flopar também as suas gemas até a chegada do Aiolos. Se você está realmente querendo pegar o Aiolos, você fica convencido. Vamos perder algumas geminhas aqui, né? Essa semana, muitas geminhas, por causa da pedra nociente, que é uma coisa muito importante, principalmente para quem não tem os SS, ainda está faltando muitos SS, EX aí de CR para fechar. É muito importante. E aqui nós vamos sacrificar 50 geminhas até domingo. Então se você está vendo esse vídeo na segunda e já trocou, já perdeu 10. Você está vendo esse vídeo na quinta-feira? Já perdeu 20 se você trocou. Então fica ligado nessa contagem, mas eu acho que, sei lá, eu iria para a pedra nociente e esquiparia o Aiolos. Mas tem um gato, hein? Olha o gato. Não flop o seu gato, tá? Então se você está nessa margem de abaixo de 60 gemas, tome cuidado. Beleza? Qualquer troca limitada, né? Qualquer coisa que você gaste gemas agora, você está, né, que tomar cuidado. Ah, mas eu vou dar tiro no banner do Aiolos. De preferência nas 40 diárias, tá? Você vai começar no banner do Aiolos com 700 gemas, por exemplo. Chegou lá, domingão, troca. Você vai ganhar 5 gemas a mais. Então isso aí é para a galera que vai poder dar as 40 diárias de quarta até segunda e se não pegar terça-feira até pegar o Aiolos. Então essa galera que está com muitas gemas, vai valer a pena vocês trocarem essas 40 gemas aqui para o Aiolos. Lembrando que semana que vem deve vir a troca limitada novamente e o gato da fortuna vai vir depois que a troca limitada da semana que vem acabar. Então toma cuidado na hora de fazer a troca limitada também. Mas para quem for dar tiro aí no Aiolos, acho que você pode usar a troca limitada já na semana que vem. De qualquer forma, para quem for dar 10 tiros na semana e para quem for dar 40 tiros na semana, na semana que vem então é super de boa. Mas para você juntar mais 5 gemas para o Aiolos, então fica aqui, não esqueça de pegar essa troca limitada também. Só atenção para a galera das 10 gemas diárias, das 40, super de boa. Porque se você for da galera das 10 diárias, aí você não vai conseguir usar, porque se você trocou no domingo, você vai poder usar aí até talvez sábado ou domingo se você acordar mais cedo do que você trocou aqui, né? Então, daria para você usar... É, daria para... Eu acho que dá, porque eu normalmente faço 4 tiros diários e acaba minhas temporárias na quinta-feira. Mas eu acho que se usar de domingo, vai durar até o próximo domingo. E aí você gastaria 50. É, daria para fazer isso também, só que aí você tenta fazer no domingo à noite para que domingo de manhã você gaste elas. Por exemplo, aquelas mães... Se você acordou no domingo, já trocou isso, se você acordou 10 minutos depois, essas aí vai embora no próximo domingão. Vai perder 5 gemas, na verdade, né? Aí ficou elas por elas, no final das contas. Então, atenção na troca limitada, tanto dessa semana, quanto da próxima semana, tá? Essas duas trocas limitadas vêm antes do Gato da Fortuna. Outro evento que temos aqui que está roubando nossas trocas limitadas, já roubou 36 geminhas, minha aqui, é o da Invasão da Dimensão. Não sei se você trocou. Você pode trocar até terça-feira também, beleza? Para ver se vai valer a pena ou não, eu troquei. Eu ainda vou querer pegar a skin do Caim, eu vou até gastar uma vez aqui, gastei uma vez, tem 199, só para resgatar aqui um... Então foi. E peguei mais 3 aqui porque tem a restituição. Aí eu fui para o nível 2, só que o nível 2 tem o upskill aqui do Xion, só que eu não vou conseguir pegar de forma free to play, porque para pegar de forma free to play são 3 meses, né? Então não vai dar para eu pegar aqui e esse recurso aqui vai embora. Então, você trocou as 36 geminhas aqui, ó, de forma free to play e vai juntar igual eu? Troca uma e pega um daqueles outros recursos lá aqui da primeira aba do resgate. Se você não tem fragmento do Xion para despertar ele, já pega aí os fragmentos e é isso. Então tomo cuidado aqui, né? Referente a gastar as suas gemas avançadas, beleza? E se você quiser mais informações sobre o evento invasão da dimensão, De como que faz para pegar a skin do Caim também, né? Que dá para pegar free to play, mas é uma coisa bem humorosa. Vou deixar nos cards o vídeo anterior a esse onde eu apresento como é os outros níveis aqui, né? Que na minha conta, infelizmente, eu só consegui pegar o nível 2, né? Mas vida segue. Então continuando, é... Referente às dicas para vocês gerenciarem as suas gemas, seria essa. Toma cuidado com esses eventos que está gastando aí as suas gemas. Hoje temos invasão da dimensão, hoje nós temos a troca limitada, duas sessões de troca limitada antes do gatinho da fortuna que vai chegar, deixa eu ver aqui, exatamente dia 2 de janeiro. Olha só, no ano novo, né? Olha que momento emocionante que nós teremos. Depois da virada, teremos o gatinho da fortuna começando o ano. Alguns poucos felizes e muitos tristes que vão reclamar que pegaram 150 gemas no gato, que é o normal pegar 150 gemas aproximadamente no gato, mas a galera fica triste por ter pegado a média. Então, fechou. Já dei essa dica aqui, dei essa... Essas foram as minhas duas dicas. Lembrando, né? Sempre que vai chegar lá o Aioro, se tiver a oportunidade de dar 40 diárias, dê as 40 diárias, faça seus cálculos para ver se segunda-feira você vai ter as 550 gemas para rodar o gato da fortuna, que aí você vai ter torre do selo para pegar a gema, vai ter a troca do dividir. Então, é meio difícil flopar, porque eu consegui 90 geminhas, 100 geminhas até 500, aí você tem outras formas de ganhar algumas gemas adicionais. Então, na medida do possível, 40 diárias, chegou no sábado tem um 650, dá para usar 40 no sábado e domingo e talvez até na sexta-feira, porque tem a restituição de 7 gemas diariamente também, conta com a restituição. Beleza? Então é isso, talvez mais que vem, semana que vem eu falo um pouco mais sobre isso, mas talvez não, então por isso que já está esse vídeo aqui já adiantado para vocês. E agora, vamos para a última parte do vídeo, por que é tão importante o Aiorus estar na sua conta mesmo tudo um? Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral, galera, com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar e quem puder também vou deixar no comentário fixado aí o canal de lives, falta 20 pessoas para a gente bater aquela meta de 1k também e para vocês pararem de ouvir eu falando que eu quero 1k lá também, quem já está enchendo o resto de saco, até aí eu estou incomodando de pedir lá, dá aquela moral, seja esse um dos 20 que vai ajudar eu a parar de falar sobre isso e agora voltamos ao vídeo e por que é muito importante ter o Aiorus divino aí na sua conta? É principalmente por causa do Shura divino. Por que nem? Por causa do Shura divino, porque o Shura divino é um personagem quebrado, muitos já odeiam o Shura divino, mas estamos falando do Shura divino porque a casa do Shura divino tem o Aiorus. o Aiorus até essas estrelas e pronto, já vai dar um bônus para o dano do seu Shura divino que é um personagem hoje muito OP, se você ainda não tem o Shura divino, já fica a minha recomendação, né? Já pode juntar gemas para ele? Enfim, os livros que você gastaria no Aiorus, gastaria no Shura divino, por exemplo, é um personagem muito OP o Shura, então, esse aí é um dos motivos para você ter o Aiorus e o outro é porque tem um vínculo aqui também, né? Da casa, ninguém é interessante, né? O Aiora, eu jogo com Aiora, inclusive, na minha última live, né? Vou deixar a live, aí no canal de live vocês vão ver a minha última live, eu pegando o lendário e peguei o lendário com o Aiori divino, eu uso ainda o Aiori divino, acho ele bem OP, mas aqui o Radamanks ele ficou um pouquinho obsoleto, né? O Shura deixou ele mais obsoleto e tal e o Seiya seria mais para PVE, a gente usa o Seiya no nível de legião e tal, então o Seiya é muito OP. E outro detalhe que o Aiorus ainda vai oferecer mais PV aí, mais status para alguns personagens interessantes, temos o Shun de armadura divina, o Yoga divino, temos o Seiya divino que ninguém se importa, né? E temos também o Shiryu divino que é um personagem muito OP. Então, o Aiorus, ele vai beneficiar hoje no meta Shiryu divino que eu recomendo ter em todas as contas e o Shiryu divino que eu recomendo ter em outras em todas as contas. Temos adicionalmente um Shun divino, Que é um personagem até razoável, hoje no meta também e tem um Yoga que alguns jogadores gostam de utilizar, né? E seria isso. Essa aí é a vantagem de você ter um Aiorus divino, seis estrelas, tudo um na sua conta, você não precisa nem gastar livros no Aiorus. Gostaram da ideia? E vamos falar ainda que também pode ter uma oportunidade de utilizar a build dele barata. Você pode usar ele sem essa habilidade aqui, você deixa aqui 1-1 e upa aqui 1-1-4-4. Ele vai servir somente para dar os duplo turno para o Shura, para o Neiros ou algum personagem futuro de ataque físico, tá? Ele só vai ficar na vibe do duplo turno, né? Seria aluna de luxo do Shura, aluna de luxo do Aiorus, aluna de luxo de não sei mais quem, mas enfim, de algum personagem atacante físico que pode ser lançado futuramente aí no meta, tá certo? E você poderá usar todos os combos dos personagens, dos vídeos que eu trouxe aí para vocês, né? Do Oneros, do Shura Divino, né? Dos Duores Galácticos e também da build da China que rebentou lá no Jamial chinês que eu acredito que vão usar também o Aiorus Divino com a build da China aqui no global porque foi a build que quebrou a build mais top que é a build do Tapinha Burgo Artemis. Então, vai dar para você usar essas estratégias aqui. Como ele não vai ter essa skill aqui, né? No nível 5, então ele não vai conseguir executar ninguém se não vai usar essa skill, então meio que ela no nível 5 não vai fazer tanta diferença que é somente para encher a barra dele mais rápido, né? para ele usar a execução dele e tal, então você perderia essa execução e ele só ficaria mesmo como Luna e pelo menos ele vai ficar tankando porque como você não vai gastar a flecha dele ele vai ficar mais tanker também já que quanto mais barra realmente ele fica mais tanker, tá? Isso aí é bem interessante do Aiorus. Ele com a barra full ele toma um terço ele toma dois terços do dano. Ele diminui aí 30% do dano, é muita coisa. E outra coisa aqui também o que ele vai perder aqui do nível 5 para o nível 4 é que o primeiro hit vai ter um bônus adicional já além dos 20% que ele recebe de buff esse aliado no primeiro hit porque o buff é nas duas ações o primeiro hit vai ter 120% de bônus e não 240% de bônus. Então vai ter um bônus um pouquinho menor é como se fosse um ataque extra do Aiorus que vai ser causado no primeiro ataque do aliado. no nível 5 é como se o Aiorus desse dois ataques básicos tá e essa é a real diferença mas ele além de buff ainda o aliado ele vai ter aquela possibilidade de imunidade né se o inimigo controlar o seu aliado ou Aiorus ele cancela esse primeiro controle que foi executado em um dos dois né se for controlado pela segunda vez aí vai ser controlado então fica uma build bem barata se você fazer isso no treinamento do Aiorus você vai gastar 12 livros mas como você vai ter um livro de restituição né 30 fragmentos vai ficar um Aiorus 11 livros então fica uma sugestão aí barata pra você pegar aí o Aiorus né e seria isso né referente o Aiorus a gente ainda tá na expectativa que pode sair o easter egg do próximo personagem que eu acredito que seja SSX né ontem eu fiz o vídeo falando sobre um próximo personagem S que pode ser o Xion grande mestre o Mu divino né no easter egg lá da nova skin do Xion divino mas eu acho que a skin só chega em janeiro então o easter egg seria mais referente pra seu personagem de fevereiro né que teremos aí no servidor chinês já que em janeiro teremos possivelmente o personagem SSX acredito eu mais informações no vídeo de ontem que eu vou deixar nos carros também então é isso galera esse foi o vídeo de hoje se vocês quiserem complementar com mais alguma dica deixe aí nos comentários se vocês quiserem ver o desempenho do Ayolos sem ser duelos sagrados aí ó Ayolos com o combo do Oneiros mais money gold Ayolos com o Shura nos duelos galácticos o que que a galera acha do Ayolos né na tia list dos chineses eu comentei o que que eu acho também sobre o que que eu vi sobre ele nos duelos galácticos e depois né veio o vídeo do Chinayolos rebentando lá no Jamiel e pra mais informações como disse aí do easter egg se vai rolar ou não o próximo personagem será um de Ares fica aí também nos caques também posso ser surpreendido com algum sei lá né um Ares aí ex-ss eu acho que não por isso que eu acho que vai ser depois do ss-ex tá certo vou ficando por aqui espero que os meus argumentos tenham sido claro pra vocês se vocês discordam de alguma coisa deixem aí nos comentários quem sabe em futuros vídeos eu possa corrigir aqui vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui tchau